Olha só, teve uma tentativa de homicídio hoje pela manhã, agora há pouco, por volta de 10h30, 11h, lá na região norte, no conjunto Parigô. A tentativa de homicídio aconteceu aqui na Avenida das Torres, na região norte da cidade, bem na altura do conjunto Parigô. Silvia, de 24 anos, levou várias facadas pelo corpo. Ela foi atendida pelo SEAT e equipe médica do SAMU. Os princípios são graves, um ferimento em região de crânio, na região ocipital, atrás do pescoço, uma facada ali, outra na região da orelha ali, próxima a orelha e uma no abdômen. Três facadas então? Três facadas, a princípio três facadas foram observadas aí. Nessa região de abdômen é o que preocupa mais? A preocupa, tem órgãos internos ali que podem ter afetado com essa facada. Por isso que vocês pediram apoio médico aqui? Sim, pedimos apoio médico, o médico já está no local, já fez um soro ali nela ali, mas ela está consciente, está orientada, está conversando. Esse ferimento perto da orelha, região de crânio, é um ferimento profundo ou não? A princípio não parece ser profundo não, mas o médico está dando uma observada ali para ver se não foi assim mais profundo. Está consciente, orientada? A princípio sim, consciente orientada, perdeu bastante sangue, então fez volume e fez soro para poder manter a consciência dela. Depois de desferir pelo menos três facadas contra a vítima, a acusada fugiu do local, abandonando a faca utilizada no crime e também a motocicleta que ela estava. A mulher está sendo procurada pela polícia. Segundo a vítima, ela nos repassou que a autora seria a senhora Ana Maria Galvão e o que acabou motivando tal situação seria uma situação de ciúme, pois há um tempo atrás a vítima teria ficado com o marido da suposta agressora, a qual desencadeou esse ataque de fúria e resultou nessas lesões. Do jeito que essa Ana Maria Galvão planejou bem o crime, né? Bom, a princípio aí por ter pego ela da forma que pegou, da maneira aí, da maneira surpresa com que abordou a vítima e a golpes de facadas, provavelmente foi algo premeditado. Essa mulher logo na sequência fugiu daqui? Sim, logo na sequência ela tomou rumo ignorado, a equipe fez contato aí com a vítima para descobrir o paradeiro dela, a vítima passou certas localizações onde a mesma possa ser encontrada, estamos em diligências aí. É muito importante que ela se apresente aí, seria uma situação até para ela poder relaxar esse flagrante, porque pela situação aí pode ser entendido como tentativa de homicídio, visto três facadas aí em regiões muito críticas do corpo, onde pode vir a atingir o óbito. Olha só, a força do golpe foi tão forte, chegou a amassar a faca, chegou a entortar a faca, né? Amassar não, entortar a faca. A polícia já tem todos os dados, tem informações até do paradeiro, onde ela residiria, onde os parentes dessa acusada também moravam, seriam moradores, mas ela desapareceu. Ela deve se apresentar à polícia, o delegado Mozart Rocha Gonçalves, nas próximas horas, ou agora, como tentativa de homicídio, vai apresentar direto ao delegado Paulo, se é que ele voltou de férias. Não sei se o doutor Paulo já voltou, mas a equipe da delegacia de homicídios ou autoridade representa pela prisão dela. Quase matou essa jovem.